Olá, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa e neste vídeo nós iremos analisar algo aí que vazou na internet vazou na internet, entre aspas, o cachê de diversos cantores e pregadores gospel então, valores que as pessoas estão julgando exorbitantes mas pastor, tem alguma utilidade, alguma praticidade nós analisarmos isso? tem sim, tem sim, tem algo prático e útil que nós podemos aprender em relação ao evangelho, analisando este tipo de situação tem sim, fica aí até o final que você vai entender mas antes, antes de irmos às imagens, aos prints, aos áudios, aos vídeos antes eu lhe peço, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo curte, comente, compartilhe, isto é muito importante para o crescimento do nosso canal a única métrica que importa para o YouTube é o like então, se você gosta do nosso conteúdo, se você nos apoia, por gentileza deixa o like no vídeo e você sabe, vamos direto ao assunto porque aqui nesse canal, sempre é assim nós estamos aqui, como eu disse outrora, com informações que vazaram na internet, segundo os perfis que estão compartilhando são informações verídicas é o que realmente está, é acordado aí quando esses cantores e pregadores vão nas igrejas já quero deixar de prontidão aqui que eu não estou julgando mérito se é exagero se é um absurdo esses valores se deveriam ser cobrados ou não não vou julgar isso e você vai entender porquê fica até o final que você vai entender o porquê Deus está dizendo isso então, o primeiro que nós temos aqui é o valor do cachê da Sarafarias que aí está girando em torno de 7 mil o que é isso? então vamos lá, vamos entender aqui para celebrações que acontecem dentro da igreja sem cobrança para o público atendemos no formato voz e teclado a irmã Sara viaja acompanhada de um músico e da assessora nossa logística, passagens aéreas e de volta ao hotel alimentação translado local e uma remuneração não incluso as necessidades acima de 7 mil então você, se quiser chamar a Sarafarias na sua igreja para louvar e cantar o valor é de 7 mil reais 7 mil reais reserva a data emitimos um termo para formalizar o compromisso e pedimos um pagamento de 30% do valor acima 30% de 7 mil reais então é fácil de calcular 10% são 700 reais 3 vezes 7 é 21 2 e 100 pagamento final depósito olha aí, financeiro 5 dias antes da data do evento olha aí então esse é o valor do cachê da cantora Sarafarias então vamos lá próximo aqui vamos ao próximo o que nós temos aqui próximo aqui nós vamos ver o cachê do pastor Samuel Mariano Samuel Mariano rapaz, vamos ver 7 mil Sarafarias quanto deve ser o cachê do Samuel Mariano funciona assim tudo bem aqui é a Roberta assessora do pastor Samuel qual a data que vocês têm interesse para eu olhar se tem disponibilidade tudo bem olha, 8 e 9 está disponível de outubro se for igreja nós fechamos 15 mil por noite fora as despesas de aéreo e estadia para ele e a banda são 6 pessoas ao todo caso feche as duas datas nós poderemos fazer 12 mil por noite se fechar 2 dias 15 mil rapaz, banda, né 6 pessoas é compreensível de um certo ponto de vista não no caso sendo Samuel Mariano, né já sabe aí por que que eu tô dizendo isso tantos escândalos surgindo por aí tá ok vamos lá vamos ver aqui o próximo aqui Gabriela Lopes Gabriela Lopes ficaria da seguinte forma 5 mil de oferta por culto duas aéreas com acréscimo de duas malas e 23 quilos mais hospedagem mais alimentação tudo por conta da igreja para reservar a data solicitamos um sinal de 20% e o restando valor acordado deve ser acertado até 5 dias antes da data fechada é um padrão, né parece que temos um padrão aí nesse negócio as passagens deverão ser emitidas por nossa agência conforme solicitação conforme nossa solicitação tem uma agência as passagens só serão liberadas para emissão um mês antes da data do evento olha só em caso de cancelamento por parte da igreja valor depositado não será ressarcido olha só em caso de cancelamento por parte da missionária Gabriela Lopes por motivos de saúde ou até mesmo por alguma catástrofe natural o evento poderá ser remarcado de acordo com a disponibilidade da agenda missionária engraçado que não falou o dinheiro de ser devolvido caso a mesma não possa pelo menos foi o que eu entendi aqui então se a igreja não puder não tem ressarcimento então vamos para o próximo aqui rapaz não para de chegar notificação aqui então próximo aqui é o pastor Raíque Carmelo um pastor que tem conquistado a nova geração de pentecostais com a sua pregação então vamos ver aqui o que também diz a sua assessoria as pessoas que estão ali cuidando de sua agenda olá bom dia tivemos uma alta demanda de mensagens para responder devido ao aniversário do pastor Raíque que foi no dia 5 e por isso só agora estou te respondendo mas vamos lá me informa a data por gentileza para verificarmos a disponibilidade 3 de agosto temos disponibilidade sim que maravilha é motivo de muita alegria e qual é o procedimento vamos lá procedimento pedimos os custos duas passagens aéreas hospedagem e despesa de hotel R$ 1.500 então o cifrão de dólar acho que é reais não deve ser dólar de sinal para bloqueio da data então se dá R$ 1.500 a data fica travadinha 5 dias antes mais um depósito final de R$ 3.000 isso aqui é reais está barato o Raíque Carmelo não está caro não agora se isso aqui for dólar será que isso aqui é dólar não as passagens aéreas são cotadas por nós então pode ser que tenha uma agência também né vocês nos transferem o valor e nós efetuamos a compra somos aqui de Guarulhos hum tá bom então bastante disponibilidade para voos olha se isso aqui for R$ 3.000 está um valor para trazer um irmão de Guarulhos de longe para ir para outros lugares do Brasil não está tão ruim aparentemente está assim não mas ainda assim está longe da realidade de diversas igrejas vamos lá próximo aqui quem é o próximo quem é o próximo pastor Renan Lopes também um jovem pastor muito conhecido aí pregador do Gideões Missionários aquele evento que faliu aquele monte de escândalos que lá ocorreram aquele evento que você pagava para pregar então vamos lá Renan Lopes pastor Renan Lopes como é que é o procedimento para chamar o pastor Renan Lopes para a igreja amigo o que nós temos fechado para ele aqui é um valor de 4 mil reais a noite mais aérea hospedagem a despesa ao lado geral para duas pessoas ele mais um acompanhamento pessoas ele mais um acompanhamento está bom 4 mil reais aí alguns vão achar até um valor razoável para a contratação do pastor Renan Lopes pastor Renan Lopes 4 mil reais e aí meus amigos o que vocês acharam existem outros valores de outras pessoas que também foram divulgados na internet a minha opinião é a seguinte contrata quem quer eu não acho muito vamos dizer assim correto a gente querer atribuir valor a arte de alguém ao trabalho de alguém independente se essa pessoa é cristã ou não agora uma coisa que vocês tem que entender que nós temos que entender é que isso é um trabalho isso não é pelo reino de Deus não é pela obra de Deus isso é um trabalho você está contratando um cantor um palestrante você está contratando um artista e no meio desse trabalho artístico essa pessoa vai falar de Deus ou em nome de Deus mas isso é um trabalho artístico é um trabalho artístico então isso é extremamente importante é extremamente importante vocês terem isso em mente haja vista não vou nem falar de alguns que foram mencionados aqui mas vocês sabem como o próprio histórico recente do pastor Samuel Mariano que algumas pessoas isso prova-se ser um trabalho artístico que elas nem tem uma vida cristã uma vida com Deus eles falam de Deus pregam e usam e usam até a Bíblia mas estou tomando só no momento pastor Samuel Mariano não estou me referindo aos demais porque Samuel Mariano tivemos aí coisas muito evidentes do que infelizmente ele estava se envolvendo então são pessoas que falam em nome de Deus predam em nome de Deus muitas pessoas mas não é algo sincero real verdadeiro não é algo que vem de dentro não é algo para realmente ganhar almas e fazer entre muitas aspas a obra de Deus é uma profissão é um trabalho e aí paga quem quer você quer então você paga esse valor você não quer você não paga agora quem somos nós para julgar o mérito da arte de alguém porque são artistas são bons palestrantes que nós chamamos de pregadores são excelentes cantores que nós queremos chamar de adoradores mas essa é a realidade ninguém está fazendo por amor a obra de Deus é um trabalho é uma profissão é um trabalho é algo profissional dói para muitos ouvir isso dói mas esta é a verdade esta é a realidade ok chama quem quer ah eu acho um absurdo ok tudo bem sua opinião não contrate não chame não leve no evento da sua igreja caso seu pastor leve e você discorde muda de igreja vai para outro lugar congrega em outro lugar é direito de cada um se aquela pessoa avalia que a arte dela vale 10 mil e se tem alguém para pagar 10 mil ótimo é o valor que as pessoas veem naquela arte porque em última instância são artistas celebridades do meio cristão então é por isso que você está pagando você está pagando porque o nome daquela pessoa atrairá mais pessoas então é isso que você está pagando não é por Jesus não é pelo reino não é pela palavra não é por amor a obra nada disso é alguém que quer potencializar o local onde está inserido paga-lhe um valor você está contratando um artista eu vejo problemas em contratar um artista nenhum problema qual o problema em contratar o artista nenhum é um artista se eu tenho essa consciência de todas as pessoas que estão ali naquela igreja naquele contê naquele bairro naquela cidade naquela prefeitura seja o que for tiver a consciência nós estamos contratando o artista que vai pregar o artista que vai louvar porque nós queremos atrair um público com esse show com esse evento ok, qual é o problema qual é o problema é um profissional da música é um profissional da oratória é um profissional e no meio disso as pessoas vão falar da obra do reino de Deus a única coisa que eu ressalto é que minimamente se nós somos cristãos deveríamos chamar pessoas que tem que o cristianismo se baseia muito na pauta moral aliás 98% do cristianismo é pauta moral é moralidade e bem bem esquisita mas faz parte o mínimo que nós que vocês nós que estamos inseridos nessa religião podemos fazer é contratar artistas que tenha uma vida moral comportada marido de uma mulher só que não se envolve escândalo com outras mulheres e por aí vai com outros homens e por aí vai seria muito bom isso então se minimamente agora 7 mil 8 mil vai assessor vai mulher vai marido vai banda é o custo da contratação de um artista porque todos eles sem exceção pastor o senhor está generalizando estou generalizando todos são artistas e aí esses artistas gospel casam a utilidade da sua profissão da sua arte e no meio disso falam de Deus até porque se na igreja vai lá cantar e não falar de Deus pega mal pra caramba ok então veste a máscara bota a capa bota o personagem e vai ok então essa é a minha opinião sou o pastor Carlos Alexandre Costa não deixe de se inscrever nos canais Verdades Ocultas da Bíblia e professor Carlos Alexandre Costa muita coisa boa e vindo em 2022 fiquem todos na paz do Senhor Jesus e vindo em 2022